Eita galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E estamos por cá para mais um vídeo aqui Para registrar para vocês Passou aquela chuvinha aqui, está molhada ainda Estou com o meu irmão Joabson Aqui a visita na casa do meu pai, né? Ele mora distante Casinha bastante organizada, né? Vida simples no sítio Olha aí, que maravilha aí, ó Você está chegando agora no canal, né? Cisterna aí grande Se inscreva aí no nosso canal, pessoal, que é para nos ajudar Isso mesmo E também deixa aquele like, né? Se inscreva-se no nosso canal, ativa aí o sininho É, mano, está mostrando aqui essas maravilhas Meu pai aí, ó, está chamando as galinhas aí para comer Mas eu acho que já estão tudo papo cheio, né? O que ela come aí no mato, galera, ó Está chegando, ó Mas eu estou tratando o mato, né? Então ficou, chegou duas aqui, ó Olha só que galinha maravilhosa aí, ó Galinha de capoeira, né? Galinha de capoeira Capoeira, aí, ó Galera que gosta aí de uma galinha de capoeira Essas estão bonitas, hein? Chegando aqui para mostrar também para vocês como é organizada aqui as coisas, meu pai E ele improvisou aqui um fogãozinho a lenha Essa panela aqui Aí, galera, ó Bastante organizada aí, ó Maravilha aí, ó Fogão a lenha, muito bom, hein? Tem que respeitar Quem de vocês aí já cozinhou no fogão Coberturazinha aqui para não cair a água, né? Para não cair a água, olha É, economizar o gás, hein? Comida feita no fogão a lenha Economizar o gás Aí tá certo Comida feita nesse fogão Ficou uma maravilha, hein? Verdadeira delícia, né? É isso aí Verdadeira delícia é a comida no fogão a lenha E esse pedro de maracujá aqui, ó Bastante maracujá aqui, ó É isso aí Produzindo aqui, pessoal Tá vendo? Só fartura no sítio, né? Só maravilhas, né? Tá vendo? Eita, pessoal Que maravilha, viu? A gente tá aqui na casa do meu pai, ó Já caiu aquela chuvinha Já hoje A terra molhou ainda um pouco E pelo visto, pessoal Tá vindo mais chuva lá embaixo, lá, viu? Ó, a chuva da gente vem dali, ó Lugar maravilhoso aqui, viu? O lugar aqui, pessoal Pra quem não conhece, é a Serra do Gaspável Mojeiro, Paraíba Aqui no interior da Paraíba, pessoal Aqui no interior, pessoal Pra quem não conhece Maravilha essa cozinha Que ele fez aqui, ó Pra Cozinhar Muito legal essa cozinha dele aqui A gente tá sob o meu pai Primeira safra Primeira safra de mangas, né? É, já tem Algumas É, bem pequenininha Lá em cima Não dá nem pra ver, hein? Já tem manquinha pequenininha Tem? Vamos mostrar lá Isso aí, pessoal Estamos aqui também Aguando aqui as plantas Regando, né? Regando aqui as plantas Continua, né? A chuva passou, mas foi pouco, viu? Passou uma chuva Já tem uma manguinha nova aí, né? Isso aqui tem que Regar Olha, pessoal Vou mostrar aqui, ó Olha aí, pessoal Que maravilha Cheio de manguinha nova já Esse cacho O meu pai plantou Esse pé de mangas Tem exatamente 5 anos, né? Tá colocando água, né? Colocando água, pessoal Ó, pá Colocando safra boa, né? Primeira safra, né? Mas tá bastante Primeira safra Cheio de manguinha, viu? Vou mostrar aqui Maravilha, pessoal Deixa eu filmar aqui de pé Logo mais tem várias mangas, né? O cacho de banana aqui Encostou no chão, viu? Ele quebrou Porque não aguentou Não aguentou Não aguentou Ele quebrou Eita E aqui, pessoal A cana-de-açúcar Teve umas pessoas aí Que comentou também no vídeo Cana-de-açúcar Bacana Secou, não foi? Secou, mas dá seco A seca castigou A seca aqui Tá muito grande, pessoal Mas lembrando, pessoal Que quando começa a chover Ela sai de novo, viu? Sai de novo Ficou uma maravilha, viu? Até a bananeira acabou A gente vai estar filmando Pra vocês aí também Na época do inverno aqui, pessoal Ficou uma maravilha aqui Ficou muito lindo, viu? Esse aqui, pessoal Pé da cerola Do lado É só fartura aqui no sítio Um lugar muito bom de morar Tranquilo Oi, essa planta aqui é boa pra dor Oi? Essa planta aqui é boa pra dor Isso é o... Como é o nome dessa planta? Eu sou uma bordo A mais... Essa aqui é uma planta aqui Conhecida como bordo, pessoal Pra dor Pra cumbel fendente Serve pra dor, né? É É isso aí, Juninho Tô por cá, hein? Tá por cá, né? Maravilha aí A casinha do meu pai Maravilha, né? Tem que respeitar, né? Esse lugar Tem que respeitar O lugar muito bom de morar, viu? Só tranquilidade também, né? Só tranquilidade, viu? Graças a Deus, né? Tô por cá mais uma vez Uma penteada de coca ali Que coça é alto lá, né? Meu pai tá ali, pessoal Regando ali Aquele pé de coca ali, ó Coqueiro, né? Esse pé de coqueiro aí É muito grande, né? Os cocos dele É Porque é um coco gigante Coco gigante, pessoal Eita, o clima hoje Tá muito Favorável Quero chover, ó Sempre dá aquela chuvadinha Já choveu já hoje, pessoal Como vocês podem ver aí, ó Deu uma chuvadinha aqui Hoje logo cedo E aí, Juninho? E aí? Chuva é boa A chuva foi boa, não foi? Chuvinha boa, né? E tá preparado de novo, ó Tá vindo mais uma aí Ajudou nas plantas, não foi? Ajudou bastante, né? Ajudou aqui pra molhar as plantas Tá muito seco aqui No nosso nordeste Né? Exatamente É isso aí, galerinha Vamos que vamos Aqui é mais um vídeo no canal, viu? É Mais um vídeo aqui no canal Coisas do interior, né? Coisas do interior oficial Diretamente aqui do carro do meu pai Serra do Gaspar Mojeiro, Paraíba Pra você não perder nenhum vídeo, né? E a nossa Que se inscreva-se E ativa o sininho, né? A região aqui é o interior, né? É Interior da Paraíba Então é isso aí, pessoal Você que chegou aqui Do nosso vídeo Deixa aquele like Compartilha o nosso vídeo aí, pessoal Também deixa o comentário aqui embaixo Que é muito importante É, muito importante Deixar o like Viu? Beleza, galera? Compartilhar os vídeos, né? Compartilhar o vídeo em geral aí Galera que puder É Pra tá nos ajudando Pra tá nos ajudando E é isso aí, pessoal Foi mais um vídeo, né? Mais um vídeo Valeu aquele forte abraço aí A todos vocês que tá nos assistindo Valeu, galera Valeu e até o próximo vídeo Se Deus quiser